Nossa festa é de boi, barco, nosso ritmo é quente, amazonense É um batuque misturado, apaixonado, tem a cara do Brasil, pois assim nunca se viu É um balanço que evita panzeiro e tem cheiro de beira de rio Tem herança do Nordeste, o bábio foi, cabra da peste Tem gigado de quilombo, tem poeira levantando, tem roupa de tambores tribais Sou a própria índio, caboclo, mestiço, eu sou a própria miscigenação Sou batucada, sou a cabeça eternizada na toada A poesia de um amor que se transforma em um som que vem da alma Sou pai Francisco, sou cantirina, gasomba, sou garantido A garantia que esse amor é infinito e faz o mundo inteiro Amazônia Eu sou batucada, eu sou batucada, sou boritista, sou a raiz e o coração de uma nação Eu sou batucada, eu sou batucada, eu sou batucada, sou batucada, sou batucada, sou a raiz e o coração de uma nação Nossa festa é de boi, bar, nosso ritmo é quente, amazonense Cão, batom, misturado, apaixonado, vem a cara do Brasil Pois assim nunca se viu, é um balanço, pista, baseiro Tem cheiro de beira de nu Tem herança do Nordeste, bomba meu boi, cabra da peste Tem gale de quilombo, tem poeira levantando Tem rufar de tambores tribais Sou afro-ameríndio, caboclo, mexe seu som A própria miscigenação Sou batucada, sou a cadência eternizada na toada A coisinha de um amor que se transforma em um som que vem da alma Sou pai Francisco, sou catirina, gaza o mar, sou garantido A garantia é que esse amor é infinito e faz o mundo inteiro Amazônia Eu sou mãe do má, eu sou mãe do mar, eu sou mãe do Má Sou politiz, sou a raiz e o coração de uma nação Eu sou mãe do mato Eu sou mãe do mato São politiz, sou a raiz e o coração de uma nação Eu sou doido, eu sou doido, sou baritins, sou a raiz e o coração de uma nação Eu sou doido, eu sou doido, sou baritins, sou a raiz e o coração de uma nação